Música Quem não vacinou crianças de 1 a 5 anos contra sarampo e poliomielite em Bauru tem até o dia 31 de agosto para deixar a imunização em dia. As unidades de saúde da cidade tem funcionado em horário especial em virtude da campanha. Lembrando que o vírus do sarampo tem circulado pelo estado e a doença pode levar à morte. No último sábado, dia D da vacinação aqui em Bauru, mais de 2 mil crianças foram vacinadas. O número, no entanto, é muito abaixo do que o projetado pela prefeitura, que espera imunizar até o final da campanha 18 mil crianças. Confira no JCNet os horários especiais das unidades de saúde aqui da cidade. Marcele Tonelli para o Segunda Digital Day. Marcele Tonelli